Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Hoje vamos falar sobre os leucócitos, sejam eles altos ou baixos. O que pode ser? Tá te preocupando? Você foi aí, fez os exames e deu leucócitos altos ou baixos? Se essa é a sua dúvida, vamos assistir o vídeo até o final aí pra você tirar todas elas, tá bom? Lembrando, se você gostar do conteúdo aí, deixa o seu like, se inscreva, comente, compartilhe, enfim. Fique à vontade aí com o nosso canal, tá bom? Os leucócitos, também conhecidos por glóbulos brancos, são células produzidas aí pela medula óssea, que tem a função de defender o nosso organismo contra várias doenças, infecções e alergias. Eles são uma parte muito importante do nosso sistema imunológico e a sua contagem avalia a resposta do organismo a diferentes doenças, especialmente as causadas por vírus ou bactérias, as infecções aí, os tratamentos radioperáticos, os quimioteróticos também. E o exame também pode identificar diversos tipos de leucemia, de leucemia, além de acompanhar aí a função da medula óssea. Mas quais são aí os tipos de leucócitos? Bom, há cinco tipos principais deles, né, tá? Os leucócitos e os linfócitos. Tem também os neutrófilos, o eucinófilos e os bacifólicos e os monócitos, sendo que cada um desempenha seus diferentes papéis na proteção do nosso organismo. Os linfócitos, por exemplo, eles representam cerca de 25% do total de células brancas no nosso sangue. Mas o seu número costuma variar bastante. Já os monócitos, eles destroem as bactérias e outras partículas estranhas que representam aí entre 2% e 8% do total dos leucócitos. Os seus tipos normalmente são, eles são analisados separadamente quando é solicitado aí exames de contagem diferencial de leucócitos. Enquanto o número total pode ser obtido aí numa contagem simples, tá bom? Mas qual exame ele é pedido? Quando que ele é pedido esse exame? Bom, geralmente quando eles pedem os exames de leucócitos, a contagem dele ou a contagem diferencial, normalmente são pedidas por parte do hemograma completo, que é o exame de sangue simples. Ele pode ser pedido para verificar aí o estado de saúde geral do paciente, para monitorar a recuperação da doença, entre diversas outras razões. O exame para verificar a quantidade de leucócitos no sangue é obtido através de um hemograma comum, como eu já havia dito, que é o famoso exame de sangue. O número normal dos leucócitos no sangue depende muito da idade, do sexo da pessoa e também de alguns laboratórios que eles podem utilizar formas de mensurar diferentes tipos, fazendo com que os valores possam variar um pouco, tá? Contudo, eles costumam ficar aí na faixa de 4.500 a 10.000 glóbulos brancos, tá? Os exames podem ser pedidos com contagem de leucócitos ou contagem diferencial deles, tá? Que é mais detalhado e pode ajudar muito o médico a confirmar o diagnóstico de algum problema específico que cause essa alteração no seu exame. Dentre esses tipos de leucócitos, o valor, ele costuma ficar dividido aí em o leucócitos de 20% a 40%, tá? Os neutrófilos de 40% a 60%, o eocinófilo de 1% a 4%, o vasófilo de 0,5% a 1% e o monócito de 2% a 8%. Mas o que significa os resultados anormais dos exames dos leucócitos? Bom, o aumento geral do número de leucócitos é chamado de leucocitose e pode estar relacionado às infecções bacteriana, inflamação, leucemia, traumatismo, exercícios intensos ou até mesmo o estresse. Já o número de leucócitos menor, que é o normal, que é conhecido como leucopenia, que pode ser relacionado à quimioterapia ou radioterapia e também às doenças imunológicas. Quando é solicitada essa contagem diferencial, o resultado vai demonstrar as diferentes proporções do seu tipo de sangue, que normalmente o resultado alterado pode significar aí um aumento como infecções, reações inflamatórias, distúrbios de medula óssea, enfim. A redução dos neutrófilos pode ser infecções graves e respostas aos medicamentos, como a quimioterapia. O aumento do eocinófilo é uma resposta a reações alérgicas, inflamações de pele e infecções por parasitas. O aumento do linfócitos são infecções virais. Diminuição deles, presença de doenças que afetam o sistema imunológico, como o lúpus, eritamatoso, HIV, artrite reumatoide. O aumento dos monócitos é a presença de infecções ou distúrbios inflamatórios. Contudo, qualquer resultado de exame deve ser avaliado em conjunto com a história clínica, com o seu estado de saúde. E apenas o médico pode interpretar verdadeiramente o significado do resultado. Lembrando sempre que a gente não deve se apavorar quando a gente lê resultado de exame, tá gente? Só o médico pode identificar detalhadamente. No caso dos leucócitos na urina, pode ser possível perceber a presença dele, como já havia dito na urina, em pequenas quantidades. Isso é normal, uma vez que quando os glóbulos brancos envelhecem, eles são eliminados pela urina. Por isso, durante algumas infecções do trato urinário e de outras doenças mais graves, como algum tipo de câncer, é possível encontrar altos índices dos leucócitos também na urina, tá bom? Espero muito ter tirado a sua dúvida e muita coisa em relação aos leucócitos. Eu só fiz aqui um resuminho básico para tirar a dúvida de muitas pessoas que eu sei que tem aí em relação aos leucócitos, sejam eles altos ou baixos, tá bom? E aí, como tá sendo, como foi seu exame de leucócitos? Você já fez? Qual foi o resultado? Comente aqui com a gente no canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Segue as redes sociais, aqui o arroba do nosso Instagram passando e também outras redes sociais, tá tudo aqui embaixo, onde você pode me encontrar. Tem o nosso grupo do WhatsApp, vai lá participar. Se você não é inscrito, eu te convido para se inscrever, eu tenho certeza que vai tirar muita dúvida de paciente para paciente, de pessoa que passa pelo que você passa também, tá? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente!